Sucesso Brasília! Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô tomando uma aqui na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Sucesso! Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso Brasília! Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje tá mal e vamos embora Neto LX, ao vivo em Brasília E hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô tomando uma aqui na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Sucesso! Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Sucesso Brasília! Ô rosa, ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Ô rosa, ô rosa Ô rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje tá mal e vamos embora Ao vivo em Brasília Neto LX Verão 2024, sucesso! Neto LX Você se hoje eu ganhar nesse site de aposta Se o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o progresses E onde é o que é Eu acho oweek AS E onde é a recovery